O teu cabelo O teu cabelo não nega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te inventou Teu pantalão Teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata tu não és este planeta O teu cabelo não nega a mulata Porque é mulata da flor Mas como a flor não pega a mulata Mulata eu quero o teu amor Ei, você aí me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer Preciso até cair Me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí Ei, você aí me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí